Olha, a polícia veio apurando algumas informações durante um procedimento de investigação e conseguiu prender um homem que é suspeito de cometer roubo e furto em Mafra, no Planalto Norte. O Bambá, esse sujeito estava dando uma canseira ali na população, provocando medo, mas agora o povo ali vai descansar em paz, né? Agora esse homem está atrás das grades. Inclusive, a polícia civil define ele como um sujeito perigoso. Tem diversas passagens por furtos e também por roubos. Atuava principalmente no estado vizinho, no Paraná, mas veio aqui no estado de Santa Catarina causar por aqui, assaltar, roubar, furtar veículos. Em um desses crimes, ele foi para Garuva. O objetivo dele era assaltar uma loja de conveniência em um posto de combustíveis. Utilizava como veículo, como transporte, um carro furtado. Ao chegar no local, ele então mudou de ideia. Pegou uma pessoa, uma vítima que passava ali pela região, abusou de uma mulher, roubou os pertences dela e depois foi embora. Essa mulher procurou a polícia civil, conversou com o delegado Eduardo de Faveri, que inclusive falou com exclusividade para a reportagem da Tribuna do Povo. Ele diz para você agora quando que a investigação começou. Vamos conferir. As investigações se iniciaram no dia 1º de junho de 2023, cerca de pouco mais de um mês, em que houve uma vítima que compareceu à delegacia de polícia para trazer a informação de um suposto crime de roubo. Inicialmente, tomamos as diligências preliminares, porém a gente percebeu que ela tinha ido ao hospital e trouxe, posteriormente, a informação de que havia sido vítima de um crime de estupro também. Teria vindo do estado do Paraná e passou por Garuva e cometeu esses crimes. A ideia inicial dele era cometer um roubo no posto de gasolina, antes de subir a serra. E nesse momento ele teria estacionado o veículo e arrebatou a vítima, puxando para dentro do veículo, quando ela estava saindo do trabalho dela. A partir daí, uma investigação mais aprofundada começou, um monitoramento foi realizado e a polícia civil de Garuva descobriu que o sujeito estava no Paraná. Foram feitas trocas de informação entre as polícias, um monitoramento constante começou e a polícia descobriu que esse homem cometia crimes em diversas cidades do Paraná, até que a polícia civil conseguiu chegar até ele na cidade de Araucária com um carro de luxo que havia sido furtado. O homem preso, algemado, foi levado para a delegacia de Garuva, foi interrogado pelo delegado Eduardo de Faveri e agora está atrás das grades, está à disposição da justiça, Matheus. Eu volto contigo. Ô Bambás, obrigado, tá?